...do Jacaré, Sete Lagoas, saída cruzeirense, bate na bola, a Rabosa começa o espetáculo. Ponta esquerda, o Corinthians desce, desce pela ponta esquerda, dominou, balançou, ganhou da marcação, abre bola com o Pedrinho, a batida para fora. Fernando levanta a cabeça, leva para a linha de fundo, entrada da Grandiário, cruzamento, no segundo pau, a bola batida, afasta a zaga do Cruzeiro. Kaique rente a linha lateral para a ponta esquerda, volta mais atrás, recomeça o Corinthians, tenta o passo esticado mais à frente com o Guilherme, invadiu a Grandiário, cruzamento, no segundo pau, de cabeça para fora. André domina, está de costas, faz o giro, tenta a finta, bola boa mais à frente com o Dorival, Dorival dominou, arrancou, levou para a linha de fundo, cruzamento, a bola sobra com o Xavier, a batida para fora. Trabalha, Guimeira, descola o passe pela ponta direita com o Juan Índio, Juan dominou, invadiu a Grandiário, tem velocidade, deixou no chão, limpou a marcação, perna esquerda, bateu para fora. Minha nossa. Fez tudo certo, Juan Índio. Quem sabe, gol do Cruzeiro, Guimeira, perna direita, autorizado, correu, bateu no primeiro pau, Pedrão de cabeça, espalma o goleiro, afasta a zaga do Corinthians. Como um gato, Matheus Correia foi nela, afastou a zaga corintiana, a bola sobra com o Cruzeiro, a batida para fora. Levanta a cabeça, respira fundo, autorizado, perna direita, correu, bateu no segundo pau de cabeça. Subiu mais alto do que todo mundo, Janderson, e o Corinthians desce para a ponta direita, bom passe, lado direito, Vitinho dominou, invadiu a Grandiário, bateu, espalma o Otávio. A bola sobra mais atrás, a finalização, direto para fora, tentou o André, direita, Juan Índio, tenta peitar a marcação, corta a zaga do Corinthians, essa bola volta com o time do Cruzeiro, mais atrás, a batida, Xavier para fora. Meu Deus. Para fora do gol, ele bateu de perna direita, bola chapada, direta, mais à frente com o Guilherme, Guilherme dominou, arrancou, ganhou da marcação, tem velocidade, bico da Grandiário, perna direita, bateu para fora. Apresenta pelo meio, Pedrinho, faz o passo mais à frente com o Luiz, Luiz de primeira com o Guilherme, Guilherme limpa a marcação, bateu. Estoura na zaga do Cruzeiro, Iri... É agora, Guimeira, escanteio autorizado, perna direita, correu, bateu no primeiro pau, no bate, bate a bola. Fica sob posse do time do Cruzeiro. Pode, vamos lá. Olha o Corinthians, Corinthians desce para a ponta esquerda, Guilherme dominou, invadiu, está impedido, jogo paralisado. Está impedido. Bateu de perna direita, acabou fazendo o gol, mas não valia mais nada a posição de impedimento completo aí, Big. Pois é, futuro Sérgio Busquets. Quem sabe, hein? E o Cruzeiro desce, Juan Índio dominou, bateu, chute mascado. O domínio foi bonito, afirma pela ponta esquerda, Tayo Guimeira, perna direita, pé trocado, autorizado, cruzamento no meio da área. De cabeça. E o Corinthians desce para a ponta esquerda, volta mais atrás. Trabalha o Corinthians, cruzamento dentro da grande área, afasta Dorival de cabeça, manda para a linha de fundo, escanteio de perna direita. Vira jogo com Guimeira. Guimeira dominou, arrancou, balança o corpo, entrada da grande área, tenta a batida, bola desviada direto para a linha de fundo, escanteio. Cabines de transmissão, escanteio cruzeiro, Guimeira autorizado, correu, bateu no segundo pau, no bate, bate, tentava a finalização. Pedrão, de primeira com o Xavier, Xavier arranca, tem velocidade, tem espaço, levanta a cabeça, cruzamento no segundo pau, tenta de cabeça, corta a zaga corintiana. A bola volta mais atrás, a batida é gol! Gol do Cruzeiro! Caique, no cruzamento que veio da direita, Xavier no segundo pau, no bate e rebate. Falhou a defesa corintiana, a bola sobrando com Caique, perna direita estufando as redes do Matheus Correia. Comemora torcedor, bate no peito, é gol do Cruzeiro, é gol da Raposa, é gol dos crias, gol cabuloso na arena do Jacaré. Caique, 11 às costas, 1 para a Raposa, 0 para o Corinthians, Big. Desce o gol do Caique, que beleza, eu vou te falar, é até complicado comentar, viu, Matheus, porque está crescendo aí, daqui a pouco está batendo 8 mil de novo. Com certeza, e o Corinthians desce pela ponta direita, batida, passa a direita do goleirão, Otávio. Ele arranca, arranca pela ponta direita, trabalha com o Xavier, Xavier com o Juan Gabriel, dominou, ganhou da marcação, cruzamento no segundo pau, uma batida, o Juan Índio afasta a zaga do Corinthians. Boa jogada do Juan Gabriel para o Juan Índio, mas o Cruzeiro desce, Juan Gabriel de primeiro com o Índio, invadiu a grande área, bateu, cruzado! Gol do Cruzeiro! Gol contra de William! Na batida do Juan Índio, bateu, cruzado, perna direita para o meio da área. O zagueirão William entregou a rapadura, mandou para o próprio patrimônio, ampliando o marcador para o time do Cruzeiro. Respira fundo, apruma o corpo, perna direita, Juan Gabriel, autorizado, correu, bateu para fora. Cruzeiro vai trocando o passe, domina Juan Gabriel, Gabriel de primeira, Guimeira, dominou, girou, bateu, bola desviada, ainda mais esperto goleirão Matheus Correia. Rábio Figueiredo, trabalha na comunicação do Cruzeiro. Gente da melhor qualidade. Gente da melhor qualidade. E o Cruzeiro desce, desce com o Juan Índio, dominou, girou, bateu, errou! Gol do Cruzeiro! No erro da zaga corintiana, Juan Índio, aproveitando oportunista, nove às costas. Gol de centroavante, que sabe, hein? Que sabe marcar, que tem o cheiro, que tem o faro da rede. Juan Índio joga muito garoto. Aproveitando o erro de marcação da zaga corintiana, invadindo a grande área, batendo de chapa, perna direita. Na saída do goleirão Matheus Correia, ampliando o marcador, fazendo o terceiro do Cruzeiro. O Corinthians está na roda! Tem velocidade, perna direita, cruzamento no segundo pau. Ela sobra com o Pedrinho, Pedrinho dentro da grande área, lá do direito. Tenta o levantamento, a cabeçada passa a direita do Otávio. Linha lateral pela ponta direita. Vai trocando passes, cruzamento no segundo pau. Tentava a finalização, agora o camisa número 3, o Willian. Dá até para ampliar, e vai ser agora, hein? Vai ser agora, quem sabe? Cruzeiro desce pela ponta esquerda. Kaique, dominou, bom passo. Juan Índio invadiu, bateu, bespalma, o goleirão, uma bola sobra. Juan Gabriel bateu, é gol! Gol! Do Cruzeiro! Juan Gabriel! Em uma jogada que envolveu dois Ruans, na batida do Juan Índio, a defesaça do Matheus Corrêa, Juan Gabriel, o maestro do Cruzeiro, tranquilidade. Dominou, limpou, bateu de perna direita na saída do goleirão. O Cruzeiro amplia o marcador goleia, coloca o Corinthians na roda. 4 para o Cruzeiro, 0 para o Corinthians, Big! O que que eu vou falar, meu amigo Matheus, pessoal do chat? Eu falei! Olha aí, é agora! A gente olha a lateral com o Juan Gabriel. Gabriel ganha na marcação, tem velocidade, invadiu a grande área. O cruzamento afasta a zaga do Corinthians. Que jogadaça do Gabriel. A bola sobra, a batida de fora da área, corta a zaga corintiana. Já começa com o Kaique. Kaique faz o levantamento para dentro da grande área. Juan Gabriel, girou, ganhou da marcação, invadiu! Que jogadaça do Gabriel, hein? Corinthians vai trocando passes, entrada da grande área. Agora a finalização, camisa número 18. Cara, mais uma vez, uma excelente atuação do Cruzeiro nesse segundo tempo. Só não pode vacilar, né? Aí, ó. Não pode vacilar, Janderson, não pode vacilar, Janderson. Trabalha mais à frente o Caio Garcês. Tenta peitar a marcação. Caio Garcês dominou, invadiu, passa para trás. Laércio abatido, a bola desviada. Mais esperto, Otávio sai do gol e faz a catada. Cauã. Cauã trabalha pelo centro. Juan Gabriel dominou, girou, ganhou da marcação. Trouxe para a esquerda, trouxe para a direita. Mais atrás, a batida de fora da área. Bateu, é gol! Gol! Gol do Cruzeiro! Caique! Na jogada do Juan Gabriel pela ponta esquerda. A bola sobrando com o Caique, entrada da grande área, perna direita. Um balaço! Sem chances de defesa para o goleirão Matheus Correia. 5 a 0, goleada, mão cheia, o Corinthians está na roda. Murilo domina, cruza a divisória do gramado, tem velocidade. Abre jogo mais à frente, Rodrigues de primeira com Juan Gabriel. Gabriel de primeira batida do Caique, é gol! Gol do Cruzeiro! Mais um do Caique! Mais um do Cruzeiro! 6 para a Raposa, 0 para o Corinthians! Na jogada do Cruzeiro pela ponta direita. Invasão dentro da grande área, bom passe com o Caique na esquerda. Bateu de direita na saída do goleirão Matheus Correia. Que jogadaça do Cruzeiro, hein? Que troca de passes, assistência do Juan Gabriel, o maestro. Finalização do Caique, o artilheiro. Nosso corpo, tenta a fuga para o ataque. Quando o árbitro termina o jogo, vitória celeste na arena do Jacaré. E que vitória! Que vitória acachapante! 6, 6, 6 para o Cruzeiro, 0 para o Corinthians, torcedor.